Olá, boa tarde. Estamos de volta agora com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Em cerimônia agora há pouco no Palácio Planalto, o presidente Michel Temer determinou a ampliação de áreas de preservação e também a criação de um novo Parque Nacional no Pará. Durante o evento, o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, lançou o programa Plantadores de Rio, que pretende reduzir a falta de água no país. O programa irá proteger e recuperar nascentes e áreas de preservação permanente de cursos d'água, de forma a combater a crise hídrica que tem atingido o país com maior gravidade a cada ano. Para resolver o problema, não basta agir apenas entre o reservatório e a torneira. Precisamos buscar a raiz. Na cerimônia, o presidente Michel Temer promulgou o Acordo de Paris, que tem como objetivo fortalecer a resposta global à ameaça de mudança do clima. Nós fomos um dos primeiros países, Sarney Filho, ao meu lado, naquele momento em que entregávamos a organização das Nações Unidas. Portanto, fiz questão de depositá-lo pessoalmente nas Nações Unidas para que o acordo entrasse em vigor o quanto antes. E neste Dia Mundial do Meio Ambiente, é com um profundo sentido de responsabilidade que acabamos de promulgar o acordo para que ganhe força de lei no Brasil. Ou seja, hoje faz parte da estrutura do Estado brasileiro este tratado, este acordo que nós acabamos de assinar. E o aumento na procura por alimentos orgânicos no Brasil puxou a produção nacional. E o governo federal tem vários programas que incentivam a comercialização dos produtos que contribuem para melhorar a renda do produtor rural. A busca por alimentos saudáveis a cada dia ganha mais adeptos. E os produtos orgânicos são a opção certa para quem se preocupa com a saúde do próprio corpo e a preservação do meio ambiente. Como é o caso de Glória, a aposentada conta que há 15 anos só compra verduras e frutas livres de agrotóxicos. Você começa a fazer uma limpeza no seu organismo daquilo que você já ingeriu há algum tempo. Porque eu tenho 66 anos de vida e há 15 que eu estou mais ou menos introduzida nessa área. Com o aumento da procura por esse tipo de produto, cresce também a produção. Em 2013, o Brasil contava com 6.700 unidades oficiais de produção orgânica. Agora, já são quase 15 mil unidades registradas no Ministério da Agricultura. A produção de alimentos orgânicos no Brasil conta com o apoio de várias ações, como o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Sistemas de compras institucionais do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, em que os produtos orgânicos podem ter um acréscimo de até 30% em seu valor. A gente tem visto um aumento muito grande de pessoas e produtores buscando a produção orgânica. Isso porque não só melhora para ele em termos de qualidade de vida no campo, quanto também melhora para ele a questão econômica, de maior rentabilidade. Além de não usar agrotóxicos, a produção de orgânicos deve ser feita de forma que conserve os recursos naturais, garanta a biodiversidade e não tenha impactos ambientais. Por isso, sistemas de agroflorestas como esse aqui são comuns nesse tipo de produção. O sistema agroflorestal integra cultivos com árvores e é um dos projetos desenvolvidos no Centro Vocacional Tecnológico em Agroecologia e Agricultura Orgânica da Universidade de Brasília. Marcelo participou deste e de vários projetos da universidade quando era estudante. Com os conhecimentos, ele realizou o grande sonho de se tornar produtor de orgânicos. Eu queria comer um alimento saudável e ter a certificação, eu me certificar que estou comendo um produto de qualidade. Poder realmente ter uma qualidade de vida para mim, primeiramente. E depois para isso, para a gente poder estar melhorando o planeta como um todo. Porque esse trabalho que a gente faz não é simplesmente para a gente ter alimento orgânico para a gente. É um trabalho que vai muito mais além do que simples da produção orgânica. A gente está querendo melhorar o ambiente como um todo. E já está na internet o resultado do SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada. Para este segundo semestre, são quase 52 mil vagas em 63 instituições de ensino superior. O candidato pode visualizar o boletim individual pelo site do SISU. A matrícula começa na sexta-feira e vai até 13 de junho. E para a lista de espera do SISU, as inscrições já começam hoje e vão até 19 de junho. Todos os detalhes estão no site sisu.mec.gov.br. E a partir de hoje, a vacina contra a gripe está disponível para toda a população. Inicialmente, ela era apenas para crianças, gestantes, trabalhadores da saúde, professores e portadores de doenças crônicas. A medida vale enquanto durarem os estoques. São 10 milhões de doses. De acordo com o último levantamento do Ministério da Saúde, mais 76% do público-alvo foi vacinado. No entanto, em todo o país, apenas o Amapá atingiu a meta de vacinação, que neste ano é de 90%. A campanha foi prorrogada até o dia 9 de junho. E o Repórter NBR fica por aqui. Voltamos às 3 da tarde na nossa próxima edição. Você pode rever as nossas reportagens no YouTube. E lembrando que toda a programação também está na internet. Uma boa tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.